Boa noite pessoal, começando mais um Bola em Jogo. Hoje dia 26 de julho, fim de semana com a final da Copa América, com a queda do líder invicto Corinthians, porém o Flamengo e o São Paulo não aproveitaram a chance de empatar nos seus jogos. O Palmeiras que também perdeu para o Fluminense. E agora, hoje nossa mesa está recheada, temos cinco convidados. Vou começar com a Tassi, senão ela me mata. Tassi, qual o seu destaque inicial? Ainda bem que a pressão serviu. Bom, vou aproveitar como dama, começar aqui, dando meu destaque inicial para o prêmio de Fair Play, entregue nas mãos do Lugano, aquele que não perde a viagem. Não perde mesmo. Foi a mais cômica das notícias do final de semana, foi o Fair Play para o Lugano. Qual sua frase providencial, Bac, que você usaria nesse caso? Tá tudo errado. Tá tudo errado. O Lugano lá... Bom, daqui a pouco a gente vai falar da Copa América, o bola em jogo esteve lá, nós vamos dar as impressões. Marquinho, boa noite, seu destaque inicial. Boa noite, meu destaque inicial, acho que vai para a derrota do Corinthians, né? Aconteceu. Tinha que acontecer, foi um bom momento. Até porque essa semana não joga, já por causa daquele jogo adiantado contra o Inter. Vamos ver, né? Amanhã a gente tem Santos e Flamengo na Vila, Curitiba e São Paulo e Palmeiras e Figueirense. A chance de alguém subir fora da tabela é o Vasco e vem subindo, né? O Vasco está numa crescente boa. Já está em quarto colocado. Marcelo, primeiro Marcelo convidado, boa noite, seu destaque inicial. Boa noite a todos da mesa. Meu destaque inicial vai para um ato infelizmente lamentável do goleiro do esporte, do Juniores, que deu uma voadora aí no jogador do Vasco e acabou sendo reprimido aí pela diretoria. Isso aí não é destempero, isso aí é falta de caráter. Para começar, não é destempero, isso é falta de caráter. É um ato lamentável, assim, não dá para se esperar uma coisa dessa de um jogador que tem aí 18, 19 anos, nem subiu para o profissional ainda. Eu achei um lance extremamente corajoso, né? A agressão pelas costas já mostra toda a coragem do Juniores. E se você prestar atenção, ele senta em cima do companheiro dele e defere a voadora, né? Então é melhor ainda, porque ele quase arranca os dentes do companheiro de esporte. A notícia boa é que o menino parece ser Livelton, né? Está se recuperando, não teve nada tão grave e já está até junto com o elenco. É, é uma coisa preocupante, né? A voadora na nuca. Bacana. Ronaldo, boa noite, meu amigo, seu destaque inicial. Boa noite a todos da mesa. Meu destaque inicial vai para o goleiro lá, o Renan, né? Que tomou aquele gol histórico, vamos dizer assim. Eu não vi o gol ainda. E seguindo a mesma linha do meu amigo aqui, foi um gol, assim, inesperado. Então, onde muitos criticaram, disseram que foi um frango, mas vendo, assim, vários ângulos, a gente pôde perceber que estava mal colocado e, logicamente, foi uma infelicidade dele, né? Ele só não pode deixar agora os próximos jogos influenciar o rendimento dele. E se tomar mais um gol desse nos outros jogos, aí queima a imagem dele, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça, né? Marcelo, seu destaque inicial. Meu destaque vai para a convocação da seleção brasileira, principalmente para a do Ralf, que eu vinha defendendo aqui. Não, mas é verdade, a gente vinha defendendo a convocação dele. Que realmente está jogando muita bola, tem que levar quem está bom agora, não adianta ter nome. Mas para o Marcelo faltou o Kleber e o Marcelo Aújo ainda. Bom, falando da convocação, o Irochi mandou um e-mail aqui. O Mano voltou a convocar a seleção e, me desculpe, o cara chamou o Fernandinho do Shakhtar e o Jonas. Está tudo errado, né? Ele escreveu aqui, ó, é verdade. Já para não falar do Ralf, que é grosso. Bom, quero a opinião de vocês, começar com a taça. Então, grosso por grosso, ele teria a opção do Filipe Nelo. Então, tem que ter. O que você achou da convocação, Tati? Olha... A gente já vai passando a bola para todo mundo. Bom, tudo bem. Eu acredito que o Ralf foi uma boa escolha, como o Marcelo falou. Tem que aproveitar quem está bem agora, no momento. Não adianta pegar quem tem nome e não jogar nada em campo. Então, tem que aproveitar a boa fase do Ralf, que o Corinthians está numa boa fase. Agora vamos ver depois desse jogo, porque querendo ou não, uma derrota, infelizmente, abala os jogadores, para São Paulinos, felizmente, mas para os corintianos, infelizmente. E vamos ver, eu acho que ele pode trazer um bom futebol para acrescentar na seleção brasileira. Eu acho que o diferencial, você pensando no jogo contra a Alemanha, o vigor físico do Ralf pode fazer a diferença também. Jogos mais pegados, né? Contra o Uruguai, por exemplo. A Europa é totalmente... O jogo é totalmente trancado. O nosso querido, que enviou um e-mail aí, falou da grossura do Ralf. Jogador ali, o volantão mesmo, cabeça de ar, tem que ser grosso. Tem que ser grosso. Cabeça de ar que resolveu jogar bola, não deu certo. É, só um adendo também. Quem assistiu o jogo hoje do Inter e Barcelona, pode ver a diferença, que o Barcelona toda hora entrava com falta, mas não é. A diferença do time europeu para o time brasileiro é essa coisa da força física, o jogo de corpo. E aí que faz toda a diferença, e o Ralf vai fazer toda a diferença no jogo na Alemanha. Os jogadores do Barcelona hoje estavam preocupados com o jogo, jogando Game Boy no banco de reservas, preocupação enorme. E o Inter jogando como se fosse um grenal o jogo, como se fosse o jogo mais importante do ano. E não chamaram o Graffiti para jogar o campeonato de PSP lá? Chamaram lá, e o Ralf, olha, o Afelai estava combinando a balada com o Rob enquanto batia os pênaltis, e o Inter preocupado, se gabando para jogar o torneio treino deles lá na Europa. Completando o assunto do Ralf, pergunta do Hiroshi aí, o comentário dele, eu não sei aonde ele viu que o Ralf é grosso, porque para mim o Ralf é um jogador que tem uma extrema habilidade, por ser um volante, de marcação, a origem dele de marcação. Quem assistiu o último jogo do Corinthians, pode ver ele girando e dando um passe de calcanhar ali para o Sheik, perder um gol na cara do Fábio ali. Eu sei que o amigo está triste. Vou fazer até uma pergunta para o Marcelo, você vê alguma diferença entre o Pepe e o Ralf, por exemplo? O Ralf é mais jogador que o Pepe, né, amigo? É, é isso que eu quero ouvir aqui, eu estou perguntando. Para mim, o Ralf é hoje um dos melhores volantes do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, sem dúvida nenhuma. Do Brasil, que joga no Brasil ou em geral? Não, do Brasil jogando no Brasil, quiçá até todos os brasileiros jogando mundo afora. Você disse quiçá? Quiçá, faz tipo de palavra também, quiçá. Estou com o Armando Nogueira do meu lado, até olhei. Toquinho está aqui fazendo o programa com a gente, né? Olha, eu vou dizer para você que brasileiro, do jeito que o Ralf está jogando hoje, é de se pensar mesmo. Também acho. Quem está primeiro volante nesse nível, eu digo nível defensivo, porque você pega o Lucas Leiva, lá no Liverpool, ele não precisa jogar do jeito que o Ralf joga no Corinthians. E está sendo uma peça muito importante para o esquema do Tite, como foi para o esquema do Mano. Mas o Lucas Leiva, eu defendo ainda a convocação dele, acho bom jogador, foi o melhor jogador do Liverpool na última temporada. Não acho que ele seja um mau jogador, acho um bom jogador também, mas o Ralf merecia a chance dele também. Mas agora eu acho que é uma boa oportunidade para o Lucas jogar mais avançado, então mais próximo do que ele joga no Liverpool, e o Ralf jogar na cabeça de área. Por favor, não falem mal do Ganso, porque o Ganso jogando de costas não serve para nada, é igual um anão em um jogo de basquete. Ele jogando de costas para o gol, do jeito que ele jogou a Copa América, quer dizer, aí eu tenho que cornetar um pouquinho o Mano, tenho que enxergar a futebol. Mas foi a forma que ele montou meio de campo. Sim, mas ele tinha um universo para escolher, e montou aquilo ali, então ele montou errado. É, faltou um pouco do Ganso voltar mais para buscar a bola, entendeu, querer armar o jogo, eu acho que o Ganso não fez essa função, até pelo esquema tático que o Mano montou, faltou um pouco isso. Mas se coloca na posição do Ganso, você está no meio de campo da seleção, se você olhar para frente... Eu estaria tranquilo, com aquele salário, ele está cegado. Isso aí eu também não tenho dúvida, agora se você olhar para frente para o seu ataque, de repente você vê quem no ataque? Fred, você vai fazer o que? Chora. Olha, o Fred, é meio hipocrisia também a gente falar mal do Fred, que o Fred, fala que ele é um mau jogador, não é. Ele é bom. Está mal. Ele é muito bom jogador, ele é muito bom centroavante. Ele é muito bom centroavante. É que a gente está com uma carência de atacante, estava conversando. Ele é um marcão driblou o Fred no domingo. Você sabe qual que é o problema? É o seguinte, o Brasil sempre teve acostumado, primeiro foi a ordem, eu vou te falar, Careca, Romário e Ronaldo. A gente está acostumado com o nível de excelência aqui. Então quando você, não é que a gente não tem mais esse tipo de jogador, então quando você coloca um Pato, um Damião ou um Fred, a gente vai reclamar porque a gente está acostumado com um nível a mais de jogador, um nível de excelência alto. E esses jogadores não têm culpa que a gente não tem mais esse tipo de jogador disponível para jogar na seleção. Eu estava até falando, falei uns programas atrás, não sei se você concorda, Marcelo. É que hoje, hoje, se o Falcão Garcia fosse o brasileiro, ele seria centroavante titular da seleção. Titular e absoluto. Absoluto. Do mesmo jeito que o Forlã jogaria na seleção brasileira e que o... O 9 do Uruguai, agora esqueci. Soares. Luizito Soares também jogaria. O cara está com a camisa do Uruguai, torcendo por Uruguai. Não, e não sabe nem o nome do número 9. É uma coisa que eu tenho que concordar com o meu amigo Barra. É inadmissível assistir Venezuela ganhar a Copa América, Peru ou Paraguai, com 5 empates. Só podia dar Uruguai. Então, por isso, é só uma homenagem ao Uruguai. Mas que o Uruguai abre o olho, porque as últimas camisas que eu vesti, os times afundaram. É 30 anos, sem nada. E o Denis de Portugal manda, né? Amigão, o Ralf é melhor que o Peve, vocês todos são uns brincalhões. Um abraço para o deles, amigão. Amigão, é que... Eu não falei nada, eu acho o mesmo nível. O mesmo nível. Ralf é melhor que o Peve. É a mesma correria, é a mesma butinada, é igual. Igual. Uma mensagem que vem em boa hora, o de Londiniz. O que vocês acham da participação do Dinei na Fazenda? Muito obrigado pelo e-mail aqui, ó. Não, esse daqui já... Eu acho que tem que responder. Ah, amigo, o que responder? É lógico, mostra o quê? Que o futebol lá atrás não pagava os mesmos salários que se pagava hoje. Entendeu? Porque o jogador... Pergunta se o Ronaldo vai ser... Vai corintiano, né? Foi o Viola, agora o Dinei. Quem será o próximo? Marcelinho Carioca? Nossa. Não dá ideia para a Record. Não dá ideia. É. Dessa... Bom, pode falar. Eu queria dizer que com a convocação do Mano aí, ele já chamou o Ralf, chamou o Jonas também, né? No ataque. Então a gente fica feliz em saber que ele já descobriu onde está o problema, né? Então já trazendo o Ralf e tentando trazer o Jonas. Quer dizer, eu sinto muita falta do Hernanes ainda. Então eu gostaria muito de o Hernanes jogando na seleção. O Hernanes fez aquela parte da França, né? Que ele foi... Olha, se o Jonas for bem na seleção, eu só vou começar a acompanhar a beisebol. Futebol americano também. Eu abandono o futebol em geral, vou cobrir o beisebol. Agora já tem informações de que se ele perder esse jogo contra a Alemanha, ele está fora. Está errado, né? Bom... Está errado, por exemplo. Está errado e está certo, mas não tem quem pôr. Aí que está. É. Não tem quem outro que está. Que nem a Argentina demitindo o Batista. É, mas eles estão lá com um murmurinho que vai colocar o Bianchi. Aí é problema, amigo. Aí é problema para a gente, né? E o Bianchi não treina o time há quanto tempo? Não, mas seleção é diferente de time. E seleção é diferente de time. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vejo a maioria dos comentaristas criticando o André Santos. O André Santos não fez uma boa Copa América. Mas do jeito que esses comentaristas falam, parece que a gente está cheio de opção na lateral esquerda para não levar o André Santos. Parece que o Alberto Carlos está no auge. E o Tom Santos voltou a jogar também. Parece que nós temos um júnior que jogou no Palmeiras. Parece que nós temos muitos laterais esquerdos disponíveis. Não, só tem o Marcelo. E não tem. E não tem. O Kleber tem 30 anos de idade e não tem mais condição de jogar a Copa do Mundo. Não pelo futebol, mas pela idade. Não tem mais. Então a gente não pode ficar ainda fazendo esse tipo de comentário sem olhar quem você tem para convocar. Não tem opção. Não tem opção de convocação. É, eu acho que o Marcelo seria esse homem que poderia ser convocado no lugar do André Santos e infelizmente teve... Demonstrou não ser um jogador de grupo. Não é que eles demonstram não ser um jogador de grupo. Por que isso? Se coloca na posição do Marcelo, quando você joga num time como o Real Madrid, tem pela frente quatro clássicos contra o Barcelona, você vai se preocupar com o quê? Com esses clássicos valendo título, valendo taça ou com um amistoso contra a Escócia? Eu acho que a seleção... Ih, o senhor foi pego, hein? Não, não, não. Isso é muito pessoal. Eu acho que você nunca deve negar o chamado da seleção. Mas acho que tinha maneiras mais elegantes de você demonstrar o jeito que você não queria jogar. Não queria não. Olha, fui convocado, gostaria muito de jogar, mas nesse momento eu acho que tem um jogo mais importante. Entendeu? Mas teve a maneira de como você sai... Por exemplo, o Cacá não jogou a Copa América, entendeu? Aquela vez lá que o Dunga... E voltou no banco. Exatamente. Mas a gente vê que isso daí não parte também só do jogador, né? Então tem... É, tem outros interesses, né? Quem paga o salário dele é o clube lá, né? Exatamente. Marquinhos, a gente faz uma pergunta pra você. Você sabe o que é um Sporting Book? Amigão, vou dizer agora, dizer para meus amigos aqui da mesa. Sporting Book é um site onde você pode dar o seu palpite junto com seus amigos, principalmente. E palpites diversos no futebol, no automobilismo, até em lutas, tipo UFC. Todo mundo gosta de UFC aqui, né? Então o site é betbull.com. Para quem não entrou, acesse betbull.com. Tem aqui no nosso lado do Osplayers, tem um bannerzinho para clicar, entrar lá e dar o seu palpite. Só clicar ali com o botãozinho direito, abrir em outra aba ou outra janela. Como você quiser. Não fecha. E bom, lá que você senta com os amigos da palpite na Série A, na Série B, dava na Copa América até agora há pouco, daqui a pouco vão vir os amistosos. Eliminatórias. Eliminatórias. Série B é uma mãe para fazer dinheiro. Sim, é Sul-Americana, é verdade, é verdade. Mas eu queria assistir o UFC no Rio. Então, o betbull. Eu consigo? O patrocinador oficial do UFC Rio, que vai acontecer agora dia 27 de agosto, está fazendo uma promoção que é o seguinte, você se cadastra e vai concorrer a 20 ingressos no camarote exclusivo do betbull. Então você entra lá, clica no nosso bannerzinho aqui, tanto no ao vivo agora ou lá no site diosetv.com.br barra bola em jogo, você clica lá e você vai poder concorrer a um dos 20 ingressos para o camarote exclusivo do UFC lá no Rio de Janeiro. E aí, amigão, o Anderson Silva, esses caras lutando. Marcelo, eu tenho medo do primeiro palpite. Ah, o primeiro palpite, o betbull é uma mãe para você, Bazinho. Você apostando até 50 dólares ali no teu primeiro palpite, mesmo que você erre, eles devolvem o teu dinheiro. Assim fácil, desse jeito? Para você ver, se pudesse assim, por exemplo, o Palmeiras foi lá, contratou o Diné e não deu certo, podia devolver e pegar o dinheiro de volta, mas não pode. Mas não pode. Então vira um jogo legal com os amigos, né? Você pode ir lá, você faz a primeira aposta, que nem amanhã tem Santos e Flamengo. Aposta no Flamengo. Está tendo jogo agora, né, da Portuguesa, São Domingo? Sim, está jogando. Barceluz está jogando agora. Portuguesa e América. Você pode dar palpite no próximo lateral, quem vai fazer o próximo gol? O gol, quem vai ser o primeiro time a fazer gol? Tem tudo lá. Dá para você apostar tudo. Olha, só falta uma modalidade lá no Betbook, eu não vi. Quem é o primeiro a liberar o material para o doping? Que sempre são quatro jogadores selecionados. Quem será o primeiro ali a conseguir fazer a liberação do material? Essa aposta não tem. Está aí uma ideia pessoal lá da Betbook? Oba, se você quiser até me emprestar já seu tablet para eu me registrar aqui agora, eu agradeço. Está certo. Bom, www.betbook.com, dê o seu palpite. E concorra aos ingressos do UFC. Que é muito importante. Betbook.com. Bom, vamos voltar aqui. Um abraço para o Rogério Dalinca que está assistindo também o programa. Um abraço para ele. O Rogério falou que está conectado. Leram alguns e-mails aqui. O doutor Irã fala... Falou que não conseguiu ver... Desculpa, não, eu li o meu errado. Estava lido o programa anterior. É, que beleza. Não, lido o programa anterior. Eu esqueci de apagar. Ia mandar um abraço para o dia da avó. Sim, sim, sim. Para o dia da avó. O Bernardo do Vascão não merece uma convocação? O que era do Cruzeiro? Bom, ele não acha que nem titular do Vasco ele é 100% ainda. Uma convocação boa foi do Dedé Zagueiro. Que já havia... Talvez o Bernardo, não sei se ele tem idade olímpica. Seria talvez interessante fazer esse teste na idade olímpica para o Bernardo. Acho que falta a gente ver um pouco mais dele para conseguir formar uma opinião. Está muito fácil para a seleção hoje, né? A verdade é essa. O Márcio Pérez Mano. Só liberar a verba. Boa noite, amigos do Bola em Jogo. Essa mulher de vermelho tem namorado? Ela é um chuchu. E aí, chuchu? Você tem namorado? Está sozinha? Está acompanhada? Pelo comentário, o cidadão deve ter uns 50 anos. Nós vamos ter que fazer aqui o namoro na TV. Bola em Jogo, namoro na TV. Precisamos de namorados para o povo de vermelho aqui da mesa. Júnior da Paraíba manda. Se o Brasil perder a próxima Copa, será culpa da CBF e não dos jogadores? Vamos entrar nesse assunto, que a gente aproveita e entra na Copa América. O Bola em Jogo está ali lá. Assindo ao jogo em Loco, o Uruguai com o Paraguai na final da Copa América, eu, na época da Copa do Mundo, até criticava, criticava de maneira concebida o nosso amigo Marquinhos, o Marcelo, por torcer para a Holanda, para a Espanha. E eu comecei a entender esse lado deles, que eu não discordo. A seleção brasileira está perdendo a identidade. Torcedores brasileiros estão começando a torcer para outras seleções como se fosse um time, como torce para o Real Madrid, como torce para o Barcelona, para o Manchester. Torce para o futebol dessas seleções. Exatamente, exatamente. E o que me deixa mais triste é que eu sempre fui torcedor fanático da seleção brasileira, aqui, quando perde a Copa do Mundo, eu choro, eu fico chateado. Eu lembro do senhor fantasiado de Zagalo, certa vez. Sim, na escola, o senhor lembra? É, amigão. E eu, só que agora... Tem foto aquilo lá, não? Tem. Vamos publicar. Trarei, trarei. Não, vamos publicar a foto, escanear e publicar. Não, eu tenho lá em casa. Publica lá no facebook.com.br, bola em jogo. E eu vendo a seleção do Uruguai jogar, é uma coisa tão legal. Eu não acho que o Uruguai seja a seleção mais forte tecnicamente da América do Sul. Acho que a Argentina e o Brasil ainda estão no nível maior, nível técnico, não nível de conjunto. Mas a vontade com que eles jogam, o jeito que a torcida uruguaia torce, a verdade é essa. A torcida brasileira torcendo para a seleção é ridículo. O torcedor brasileiro torce de uma maneira ridícula para a seleção brasileira. Essa é a verdade. Seleção uruguaia, sensacional a vitória contra o Paraguai. Foi emocionante. Quem esteve lá na hora do hino do Uruguai, foi muito legal. Jogo da seleção, desculpa, jogo da seleção no Morumbi, por exemplo, foi o último que eu fui e falei, nunca mais vou em jogo de seleção. Esses amistosos, parecia balada nos jardins, amigão. Sim. Jogo que era bom, ninguém estava vendo, não tinha um virado para o campo. Que nem a despedida do Ronaldo. As pedidas do Ronaldo estavam lá e eu fui falar. Foi ridícula. Torcedor querendo o Temac no jogo do Brasil e Comênia. Comênia. Foi ridículo. Temac. Torcida do Uruguai, sensacional. As ruas de Buenos Aires, todas com placa de Montevideo. Torcidas, duas torcidas entrando juntas no estádio. Foi sensacional. Parabéns para o Uruguai. É um time identificado com a bandeira do país. A hora de cantar o hino, eu esqueci aquele momento que eu era brasileiro. Foi um negócio bem legal. Parabéns para o Uruguai, parabéns para o Lugano. Olha, eu não era muito fã do Lugano, nunca fui. Não é pelo fato de jogar no São Paulo, mas ele é um jogador raçudo. Ele entra com uma vontade, como se fosse cada jogo. Estou meio bambinizado. Não, não. Não, não. É um testemunhado da Copa América. Exatamente. Forlan jogando demais. O que os argentinos te fizeram? Luiz Soares guerreiro jogando, o caindo, o Luiz Soares bagunçou a defesa do Paraguai. Luiz Soares, pelo que ele joga na seleção do Uruguai, tanto na Copa do Mundo como na Copa América, ele joga em qualquer time do mundo. Também acho. Jogou demais. Jogou muita bola. Jogou muita bola. O Cáceres, zagueiro também, muito bom jogador, parece. O Quartz, belo zagueiro, foi eleito revelação. Como é que é o nome do volante habilidoso que o senhor falou lá fora? Não, esse aí é butinudo, o Diego Pérez. Eles chamam de russo lá na seleção do Uruguai. Ele bate mais que o Lugano, não? Bate bastante. Diego Pérez, toda partida toma o cartão. Era que nem o escudeiro quando jogava no Corinthians. Quero perguntar da final da Copa América para vocês, começar com o Marquinho. Assitiu o jogo, amigão? Não. Não assistiu o jogo? Estava mais ligado no Corinthians e Cruzeiro, é. Alguém assistiu a final? Eu assisti. Fala só a sua impressão do jogo. A impressão é de tristeza, né? Porque você vê o Uruguai fazendo tudo aquilo que o Brasil poderia ter feito. Então você fica ali estarecido. Que nem você falou, Luiz Soares. Ele não é um jogador que ele joga ali como referência. Mas ele está do lado direito, do lado esquerdo. Então é um jogador que ele se movimenta no ataque. Ele confunde muito a zaga. Tanto é que ele deixou o Forlán na cara do gol. Então foi um jogo assim que o Paraguai teve o quê? Duas chances. Chutou uma bola na trave. E teve um chute também de fora da área que a bola passou próximo do gol. Não fez mais nada. Semana que vem a gente vai ter que colocar a matéria aqui. Nosso amigo Marquinho aqui vai ajudar a gente a editar uma matéria bacana. Eu queria ressaltar também, o terceiro gol do Uruguai, o lance inteiro, é um prêmio para a boa campanha do time. O toque de peixinho do Soares foi sensacional. E se você reparar, no momento que o Soares vai tocar a bola de cabeça, o Forlán que iria ficar em impedimento, ele reduz a velocidade. E dá um passo, ele diminui a velocidade. Ele diminui a velocidade do deslocamento dele para poder receber essa bola em condições. Quer dizer, mostra entrosamento, mostra trabalho, tudo isso. Coisa que nós não podemos cobrar da seleção brasileira, já que a nossa seleção foi execrada. Está havendo uma construção agora. Só que um ano, na minha cabeça, daqui uns dois, três jogos, ele tem que fechar o grupo. Acho que tem que começar a se preocupar e formar o time logo. Porque o próprio elenco uruguaio, antes da partida final, eles entrevistaram a maioria dos jogadores. E a primeira coisa que eles mencionavam como definição para o campeonato, era justamente a união do grupo. Porque eles eram unidos dentro e fora do grupo. Dentro e fora do campo. E isso foi um diferencial. Você via que eles tinham aquele entrosamento, coisa que o Brasil não tem porque, justamente como o Marcelo falou. Não tem uma equipe há muito tempo no Brasil. A hora que tiver, talvez eles criem um entrosamento maior e consigam ter uma complicidade. Não é o que é o problema. O Uruguai, ele joga muito tempo junto porque também eles não têm muita opção. Essa é a verdade também. Eles jogam muito tempo junto porque eles não têm muita opção de convocação. Um país que tem, acho que, 3 milhões, 4 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. Entendeu? Então, para você ver o tamanho do Uruguai e o número de títulos que o Uruguai tem. O Uruguai tem dois títulos olímpicos, dois títulos de Copa do Mundo. São 15 títulos de Copa América agora, entendeu? Você vê o nível de, proporcionalmente, é uma potência do futebol Uruguai. E a marca registrada é a raça. Não sei se você estava no jogo, teve um lance que o meio campista lá, ele foi na linha de fundo e ele recuperou uma bola perdida. Ele parou, ele conseguiu parar a bola na linha do escanteio. Cada bola que o Lugano mandava para fora era como se fosse um gol. Estava 2 a 0 o jogo. Cada bola que o Lugano mandava para fora. É assim, não desmerecendo, mas chegar na final contra o Paraguai... Paraguai com uma linha do meio de quatro volantes. É. Coisa inédita. O Uruguai foi o seguinte, ele fez o que o Santos fez. O Uruguai aproveitou, achando que não perdeu. O Santos ganhou a Libertadores com o Médio, mas os outros times bons pararam pelo caminho. O Uruguai fez a parte dele, foi ganhando, ganhando, ganhando. Fez a parte dele. Chegou com um time relativamente mais fácil na final, que não foi nem o Argentina, nem o Uruguai. E fez a parte dele no jogo. Simples assim. É, só falando do Paraguai, um time que teve na campanha quatro empates e uma derrota. Cinco empates. Cinco empates. Cinco empates. Seis jogos, verdade. Cinco empates e uma derrota. Que não perdeu para o Brasil e para a Venezuela por um acaso. Porque o jogo, eu assisti principalmente o jogo contra a Venezuela na quinta-feira. Duas bolas na trave e na prorrogação. Sabe, a Venezuela estava deitando em cima do Paraguai, por incrível que pareça. Isso que é duro, assim. Primeiro você pode discutir várias coisas, mas você vê a final do jeito que foi, Médio está todo Uruguai. Só que o que os outros deixaram de fazer, é isso que é o duro de pensar. E a torcida gosta muito do Louco Abreu. Foi o único, quiçá, que o Tabárez não colocou. Ele ia colocar o Louco Abreu no final do jogo, mas aí o Uruguai fez o gol. O Louco Abreu que apareceu na comemoração no vestiário com uma tanquinha, amigão. Pelo amor de Deus. É brincadeira. O torcida do Botafogo está tão carenho de título que estão comemorando a vitória do Louco Abreu, amigão. Mas ele estava com a bandeira do Botafogo. Vale mencionar. O Louco Abreu é um cara sensacional. É um dos caras mais carismáticos. Quem quer encerrar a carreira e ser diretor de cinema, né? Quem tem no futebol é o Louco Abreu. Não, é verdade. É sensacional. Ele tem roteiro escrito, não sei o que. Ele adora. É o intelectual da bola. Ele vai todas essas viagens, ele vai gravando as viagens e tal, não sei o que. Ele disse que vai lançar um DVD e depois ele quer ser diretor de cinema, fazer cinema para trabalhar com cinema. É só uma curiosidade até do... Desculpa. Não posso falar. Uma curiosidade até que eu estava lendo do Lugano, que esse é o amor a... Claro, do Lugano. O namoradinho da Tati. Mas a curiosidade dele que eu achei interessante... Já respondendo a pergunta do amigo, né? Por amor a camisa, justamente o Uruguai, por amor a torcida, ele dificilmente troca a camisa. Ele fala que isso é em respeito à seleção e à torcida. Ele normalmente não troca a camisa com os outros jogadores após os partidos. Eu achei uma curiosidade interessante. 60 mil pessoas esperando o Uruguai no centenário depois que acabou o jogo da Copa América. Sensacional. Foi sensacional. Agradecer aqui o empenho do Marquinho, que me ajudou para pegar a credencial, que a gente conseguiu. Valeu muito a pena. Foi bem legal. Dê só duas palavrinhas sobre questão de organização e o que você viu lá do... Como torcedor e como imprensa lá em Buenos Aires. Rapidinho. Não tive nenhum problema. A gente fez o cadastro. Você tinha que fazer o... Não bastava você ter só a credencial. Você tinha que fazer o... Cada jogo você tinha que mandar um formulário por e-mail. Retirava o ingresso. Cheguei lá. Abriu às nove para retirar. No centro de imprensa. Cheguei lá às 8h40. Eles dão uma senha para você retirar. Estavam andando para o terceiro e quarto também. Só que era em La Plata. Não ia poder ir. Cheguei lá. Fui o primeiro a pegar o ingresso. Aliás, o primeiro da imprensa. Porque você tem que assinar uma folha lá. Você tirou o ingresso. Foi o primeiro da imprensa. Madrugou, é, Miguel? Retirar o ingresso. Depois entrei na sala de imprensa. Tinha uns... Umas guloseiminhas para comer. Água, café. Um monte de laptop disponível com internet bacana. Dentro do estádio lá do River Plate. Não sei se é assim sempre quando tem jogo do River. Mas a sala de imprensa parece bacana com um monte de laptop. A internet não caía. Funcionava bem. Televisão disponível para assistir. Entregaram a escalação com uma hora ou uma hora e menos do jogo. Se já tinha escalação. Não tive nenhum problema. A única, a única, assim, a única coisa que eu não gostei foi o lugar onde a imprensa assistiu o jogo. Pelo menos a não a gente que ficou na cabine. Era uma, era uma, era muito apertado. Ali era só escrita. É. Era muito apertado. Não podia, se eu sentasse lá, quem sentasse, se tivesse um do outro lado, tinha que ser todo mundo da fileira para poder sair. Assistiu o jogo na arquibancada. Misturado com o torcedor. Sim, assistiu o jogo misturado com o torcedor. Foi bem legal. Torcedor do Uruguai foi... Nota vai encerrar. 9,5. Foi bem legal. Os argentinos estão prontos para organizar um torneio grande. Foi bem legal. Eu não tive problema. Não sei, não tive, eu conversei com alguns jornalistas brasileiros lá. Nenhum teve problema em nenhuma sede. Reclamaram apenas um rapaz lá. De um site, eu esqueci até o nome. Ele comentou que a sala de imprensa de La Plata era pequena, mas não falou que era ruim. Só falou que era pequena. Foi o único, assim, reclamação que eu tive. De resto, foi tudo tranquilo. Foi bem legal. Agora veremos, né? Porque o próximo grande torneio na América do Sul será a Copa das Confederações. E a Copa América de 2015 é no Brasil. No Brasil, eles não funcionam. Exatamente. Copa América de 2015. Até com certa razão, né? Que você vai estar com toda a estrutura pronta. Então, vamos utilizar o que está pronto aí, né? Vamos ver, né? Se vai estar pronto. Se não me engano, a Copa das Confederações, a Argentina não vem, né? Não vem. Vem o Uruguai. É o Uruguai. O Uruguai é o atual campeão. O Brasil vai estar com a Paixela, entendeu? E aí, tem o ano que vem, sai o campeão da Eurocopa, aí tem os outros campeões. Não, o Uruguai vem. O Uruguai, sim. O Uruguai e o Brasil. Ah, sim. Sim, o Brasil vai ser o Uruguai campeão da... Copa América. Da Copa América. A Argentina fora, mas também não faz falta nenhum. É. É. Mais algum... Eu queria só falar do Furlan, né? Que a gente não pode deixar passar esse grande, excepcional jogador que ele deu um comentário que o avô ganhou, o pai ganhou e ele ganhou a Copa América. Então, parabéns aí para a família Furlan. Se a tradição seguir aí, a gente vai ouvir muitos Furlans aí vindo por aí. Fazendo o gol, né? E até ressalta a qualidade física dele, né? Atenção você, Maria Chuteira, que quer ter um filho jogador, já sabe o que procurar. Vai para o Uruguai ou para a Madri, não sabe onde ele vai jogar a próxima... Não, mas até a... Só complementando a qualidade física dele, né? Ele marcava, ele saía... Ah, você reparou nessas coisas. Não, eu sabia que o senhor era maldoso e ia falar isso. Você gostando do Lugano, olha o Furlan aí, ó. Gerando intriga dentro do eleito. Mas não dá para negar também a... Como eu posso dizer? A admiração que a Tassi criou em cima do Uruguai. Tanto que em novembro, irá pelo bola em jogo lá, cobrir o Nacional e o Pernambuco. Carol. Iremos? Iremos, é. Também irei para o... O seu agente de viagem aqui também. Para o Uruguai. Imagina o que ela vai fazer lá, né? Aliás, achei a mulher mais bonita da América do Sul. Estava atrás de mim. Vai trazer foto dela semana que vem. A Larissa Riquelme é um lixo. Perto atrás. Atrás da... Mas você sabe, né? Da Uruguai que eu vi. Tem um amigo nosso que esteve bem próximo da Larissa Riquelme. Você conhece essa história? Sim, sim, sim. Falou que é uma porcaria mesmo. Não posso... Não podemos revelar valores e outros que estão. Mandar um beijo para minha cunhada, para a Carol, que está mandando e-mail aqui. Ela está perguntando quem que ganhou o jogo Santos e Flamengo. Aliás, todos os ingressos vendidos para este jogo. Eu acho que está Santos. Se voltar todo mundo, o Ibsen acho que vai jogar. Está todo mundo liberado já, né? Aliás, quero deixar aqui uma mensagem para o Santos. O Santos que eu ouvi falar que quer adiar a Copa de 2014 porque vai atrapalhar na convocação dele. Eles querem adiar de novo o jogo, né? Para adiar a Copa de 2014 porque o Neymar e o Ganso não vão poder jogar. Tem dois rolos aí, né? Porque o Neymar foi convocado, digamos assim, no sorteio das eliminatórias lá no Rio de Janeiro. E eles estavam esperando que não fosse um dia que atrapalhasse os treinamentos e tudo isso. Só que a FIFA já impôs, vamos dizer assim, que ele apareça. E o Santos quer usar desse trânsito político para adiar de novo a partida contra o Coenzo dia 10. A FIFA pediu o comparecimento dele? Pediu. Então pode ter certeza que vai adiar. Só que acontece o seguinte, o não cumprimento desse jogo dia 10 deixa a televisão com um buraco de jogo. Não, mas é que o Neymar não vai jogar devido à convocação, não por causa do sorteio. Não, não, não. Mas o rolo é político, na verdade. Que o Santos estava esperando ceder o Neymar para isso e poder... Ah, então vocês adiam o jogo de novo, né? Só que vai vir criar um buraco na TV que não vai ter o jogo de quarta-feira. Que ninguém joga na quarta-feira, só o Coenzo e Santos. Deixa eu só ler os e-mails aqui, a gente tem um monte de e-mail. O Denis fala, Marcelo, você falou tanto no William, atacante do Coenzo, que essa semana a imprensa portuguesa já se falou do interesse do time ridículo do Benfica na contratação do garoto. Ah, e vai dar problema para eles lá, hein? Vai dar problema para o Porto se o William sai, hein? Se o William vai bem, o Porto pode se segurar. Ah, sim, mas vamos lá. É bom jogador. O Júnior da Parede fala, não há um atacante de qualidade no Brasil, que vergonha, acorda a CBF, vão aí, não é culpa da CBF que não tem jogador de qualidade, né? O Eduardo Azevedo manda, Marcelo, falar que o Fred não joga nada é brincadeira. Não, ele não disse que não joga nada, ele disse que não está no momento bom. Não está no momento bom desde 2007. Vamos continuar aqui os e-mails. O cara jogou, porque ele jogou em 2004, eu tenho que falar que ele joga bem. Marcelo, já que você disse que o Fred é ruim, quem você convocaria de atacante? Eduardo Azevedo. Aliás, pergunta para cada um, rápido, quem que é o nome da seleção, na opinião de vocês? Primeiro você, Marcelo. Quem seria o nome? Leandro Damião. Primeiro Marcelo na hora. Eu contrataria, eu chamaria o Nilmar. Nilmar que está aí esquecido e está jogando bola 1, hein? Hulk. Leandro Damião. Esse curso vai falar Capitão América ou Capitão América. O serviço está prateado. Não, Leandro Damião realmente é uma boa pedida e eu acho que o Hernanes também poderia ser um bom reforço. O que seria que seria o bom avião? O Pato. O Pato, o Pato. Eu também concordo. O Pato não jogou, não recebeu bola. Eu também concordo. O Ganso derrubou o Pato, isso aí é problema lá, viu? Mas isso é falta de entrosamento. Se ele tivesse criado entrosamento, o Ganso jogava a bola para o Pato. Você entendeu? Agora não levaram a galinha, o Pato, o Ganso e aí... Posso dar uma informação? O Mano saiu da fazendinha para criar outra na CBF. Ninguém da grande imprensa aí deu. Grande imprensa. É, o Globo não falou nada, porque falaram só do gol do Renan. Saiu finalmente a decisão do juiz do caso da transferência do Rogério, do Palmeiras. Quando ele foi contratar na calada da noite pelo Corinthians, o Corinthians foi condenado em última instância a pagar 34 milhões de reais. O André Santos já entrou em contato com a presidência do Palmeiras e já acordou o pagamento disso em parcelas. Vai honrar o compromisso, sem mais delongas. Bom, Paulo do Guarujá, perguntei se Henrique, que o Santos contratou, é bom? Bom jogador volante que era do Cruzeiro. Foi até para a seleção. Manda um abraço para o Paulo do Guarujá, que mandou esse e-mail. E o Cássio, a imagem está travando para caramba para o pessoal aí da... É a gente que está também. Marcelo, o Eduardo Azevedo, mano. Marcelo, como você disse sobre o seu xará, você prefere fazer parte de um projeto para jogar a Copa no Brasil ou três clássicos com o Barcelona? Isso para você. É a longo prazo, entendeu? Por isso que eu te falei, é muito ambíguo você falar, tipo, ah, eu não vou para a seleção, mas você tem uma Copa do Mundo acontecendo no seu país, entendeu? A questão é simples, né, no meu ponto de vista. Você tem um amistoso contra a Escócia, há quatro anos de uma Copa do Mundo, um amistoso exatamente, que não vale nada, como o Marcelo frisou aqui, sendo que você tem que disputar pelo seu clube quatro jogos importantes que vão valer a Copa do Rei, a Campeonato da Espanha e a Champions. Que brincando com renovação salarial, premiação, cacete, põe quase um milhão de dólares no bolso do cara. Não tem, eu como jogador da seleção brasileira, não teria dúvida, eu chegaria no treinador, chegaria na diretoria da CBF e falaria, olha, gente, estou com um problema junto ao meu clube, não querem me liberar, porque eu tenho um jogo importante, e eu queria conversar com vocês, ver se é possível a liberação minha nesse jogo. Acabou, numa boa. Eu acho que ele foi infantil em ter mandado o e-mail, que acabou se desvinculando no meio do caminho e indo para o pessoal da CBF. Tem aqui uma notícia que o Corinthians está querendo contratar um jogador chinês. Chinês, não é? É isso? Não, não, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Que beleza. É verdade. Olha, a ideia não é win. A NBA fez isso com o Yao Ming, que foi jogador de Eastern Rock. Você já tem 70 jogadores. O Manchester fez isso com o Parque de Sun. Hã? O Manchester United fez isso com o Parque de Sun. Não, mas ele é coreano. Ele joga bola, né? Mas ele é bom jogador, o Parque sempre foi bom. É que a Coreia do Sul tem mais bons jogadores que a China. A gente não viu o chinês jogar, né? Mas ele joga no Brasil. Ele joga acho que na Série C ou Série B de algum ponto. Mas acho que nem divulgaram o nome dele ainda, né? Não, não. É, a gente não consegue divulgar. Até o Clebão, o brother lá do futebol, o parceirão, que mandou esse e-mail perguntando também, e o Edson perguntando, o que vocês acham? Esquece o jogador. Pensa na parte de marketing. Pra você pegar o público, é válido. É válido, como marketing é válido. Se vai dar certo ou não, mas pelo menos é uma tentativa. É uma tentativa, a tentativa é válida. Não sair da mesmice. Até porque também não vai pagar nenhum salário milionário. Exatamente. Eu acho que assim, se tivéssemos mais espaço no calendário, aí é relativo falar espaço. Mas se a gente tivesse o espaço que existe na Europa, você lembra que no começo, logo pós-copa de 2002, Real Madrid, Manchester, todo mundo tá viajando direto pra lá. Agora já começaram um outro sentido. Todo mundo indo pros Estados Unidos. Isso tem um motivo. Você sabe o que gerou de dinheiro e de fãs pro Manchester e pro Real irem pra jogar na Ásia? Que hoje colocam a torcida do Manchester com 130 milhões de torcedores. E quanto isso gera de dinheiro? Não sei se um jogador no Correio vai gerar alguma coisa. Eu acho que a palavra torcedor é muito. Simpatizantes. Obrigado. Não é torcedor. Mas é torcedor que consola. E simpatizante dá dinheiro também. Torcedor é o maluco que vai lá no Santiago Bernabéu. Lá tá lá todo jogo. Esse é torcedor. O Guilherme do Rio manda. Boa noite. Aviso o Marcelo aí que a moto dele está sendo roubada. Pô, obrigado. Mas Guilherme lá do Rio. Tá com seguro? Essa aí não, cara. Mas essa aí eu não ligo. Se quiser roubar, pode roubar, porque já tô cansado dela mesmo. Mais mensagem, Bá. Vamos lá. O Denis manda. Amigos, trago aqui a habitual notícia do Porto para vocês. O que é o Vinhas Paraná, que foi contratado pelo Porto esse ano. Esse é o final de semana no jogo de apresentação do Porto. E sua torcida à frente do Penharol do Uruguai. O menino entrou a 10 minutos na final e acabou com o Penharol, que diga-se de passagem. Foi 4x1 o jogo. É um time bem ridículo. Bom, isso a gente falou. Isso aí desde a Libertadores. O senhor comparou até com o Mirassol. Sim. Não, com a Ponte Preta. Bom. Mirassol. Com o Mirassol. Mirassol o jogo. Mirassol. Nem sei como foi visto o campeão da Libertadores. O jogo ficou 3x0 e podia ter sido 9 ou 10 tranquilamente. Mas eu só preciso fazer um agradecimento aqui, que eu sei que eu tenho que estar... Tem mais 4x1 para ler, rapidinho. Para acabar, a notícia aqui que eu dei do Rogério, que eu queria agradecer o twitteiro lá do Futebol Pontual, que é Futebol Underline Pontual, que por sinal ele não erra uma... Mandar muito bem. Me passou o despacho da juíza e em troca eu prometi que falaria aqui no programa, daria a fonte. É Futebol Underline Pontual. Rouba Futebol Underline Pontual. Futebol 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 Pontual. Estou tentando trazê-lo aqui. Estou tentando fazer essa contratação para nós. Com uma máscara do Jason, porque ele não... Não pode mostrar o rosto. O Júnior da Paraíba, mano. O técnico com personalidade é o técnico do Uruguai. Quebrano no Brasil. Bom, terminando os e-mails aqui. Tem mais. Qual a opinião sobre o Maicon Leite no Verdão? Está dentro das expectativas ou acima ou abaixo? Marcelo, rapidamente. Está dentro. Deitando. Vocês não acham lamentável a declaração dos Felipão, dizendo que ele inapolpéia. Se algum torcedor quiser pegar ele, pode ir lá O Felipão pode fazer isso Porque ele tem know-how E jogador de futebol gosta de técnico assim Que chama a responsabilidade Olha, uma coisa eu garanto, se o Celso Rotti faz isso Ele é ele Mariana, gente, não para de chorar Pela morte da Amy Então, pelo amor de Deus Vai chorar pelos pessoal da Noruega que morreu lá Chora por mim depois Não vai chorar por uma cantora que não toma banho Você tá namorando? Que detalhe Edson, o marketing do Corinthians é uma merda Lançaram aquela camiseta roxa achando que é verde que nem água Foi um fracasso, agora lançaram a camiseta avinho Também foi um fracasso O Corinthians acha que o departamento de marketing é excelente Mas é uma bossa, ok? Então, Edson, obrigado pelo seu e-mail Muito bem Destaque final, Ronaldo Desculpa, seu destaque final O rapaz falou do Michael Leite Eu acho que o Michael Leite Ele vai ser ainda um grande jogador Palmeiras e até quem sabe Ele teve um atraso na carreira por causa da conclusão dele E deixar também aí o meu Twitter Ronaldo, Underline, RTS Quem quiser seguir Sigam Meu destaque final Acho que vai pro jogo de amanhã do Palmeiras Onde Marcos ficou aqui em São Paulo Tá viajando só o Deola e o Alemão Então, desejar um grande jogo aí pro meu amigo Deola Não sei se ele tá me assistindo, acabei de falar com ele É isso aí Então, vai, meu destaque final pra ele Um beijo pra todo mundo Marcelo? Meu destaque final, uma vez que o Marcelo roubou o meu Vou usar meu destaque final pra fazer uma pergunta pra ele Esse Rafael é o Alemão, realmente é tão bom goleiro Como o pessoal fala Ele é muito bom goleiro E no ano que vem Eu acho que pelo menos o torcedor palmeirense vai poder ver muito mais dele Tá sim Bom, meu destaque final vai pro Canhete Que acabou de chegar aí no São Paulo Vamos ver como ele vai fazer uma... Ela tá chegada num portão E o Ivan Pires também, lateral direito, que jogou a final da Copa América É, Paraguai E a Tássia vai terminar o programa sem responder a pergunta, né? É, a gente tomou O que é isso? Marquinhos, seu destaque final Meu destaque é muito simples É arrobaBoleemJogoTV Facebook.com.br E como eu faço parte dos programas antigos? JustTV.com.br BarraBoleemJogo Temos aqui o arrobaMakovalski Sim O arrobaAdMagrão UnderlineMagrão O meu blog, né? O meu Twitter vai ficar online Fala seu blog Futebol por Garotas É só acessar Entre lá, comente Seja bem Depois que o São Paulo perdeu 5x0 E o senhor não postou nada O senhor perdeu um pouco de credibilidade É, perdeu, é Você tá na moda Pessoal E aí, Xuxu? Obrigado pela audiência Até semana que vem Um abraço Até o celular E aí, Futebol por Sônia E aí, Futebol por Sônia E aí E aí E aí